Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Ultimato. Eu tô com a mesma roupinha do penúltimo episódio de Jason, certo? Jason ataca novamente e hoje a gente vai pôr em teste a nossa armadura gemada, Red Matter gemadona, cara. E é o seguinte, mano, a gente vai pro mundo dos dragões. Vamos sim pro mundo dos dragões, vamos enfrentar um dragão de boa e vamos ver se a gente acha um daqueles bitelo que deixa o ovo depois de morrer, cara. Porque eu quero um dragão pra mim. Certo, galera? Tá ficando de noite, é isso aí. Deixa eu descer aqui, bora lá que é o seguinte, mano, a gente tá com a nossa armadura boladona, ó. Olha isso, parece o Tony Stark caindo, meu Deus. E aqui, ó, já deixei aqui, ó, cookie de apple fazendo aqui, fritando pra nós, certo? Vou colocar aqui com o restante das comidas, que essa daqui é uma das comidas do Tiny Progress, é uma das comidas que regenera rápido a fome, galera. Eu vou ver se eu mato alguns bichos pra pegar umas armas, porque essa pistolinha aqui, ela é boa, mas eu queria uma melhor, velho. Vamos lá, ó. Certo? A gente tá com a botinha de jardinagem, ó. A gente é o Jason Jardineiro, velho. Tá maluco. Mas antes de ir pra lá, a gente vai colocar um nome nas nossas armas, né, mano? A gente tem só duas armas e armadura. Vamos lá, cara, é coragem. Certo? Vamos lá, vamos colocar o nome da nossa Headcater. Diálogo. Certo? E a Head Morningstar, vai se chamar como? Criativo. É esse, criativo. Muito bom. Criativo e diálogo. Muito bom. Criativo e diálogo. Putz, muito bom. Bom, galera, vamos lá. Tamo pronto, tamo aqui com a nossa roupa de jardineiro. É Jason Jardineiro, certo? E nóis vai que vai, mano. Nóis vai arrebentar lá os dragão lá, mano. Tchau. Acho que os caras matou. Tchau. Tchau. O que, velho? Cai no buraco do Fênix, que é cobra, velho. Não, não fala isso. Opa. Ô, tá olhando a minha cobra aí? Ô, sua cobra maluca é essa, hein, mano? Ela fica atacando os outros, querendo morder a bunda dos outros, velho. Tô vindo mais além, tô vindo mais além. Tô vindo mais além. Tô vindo mais além. Tome a banana, né? A banana é potente. Mira em alguém e clica com o direito. Você tá muito mais de 18, velho. Mira em mim, não em mim, não em mim. A banana é macarra. Se lascou. É a banana que eu te dei. Calma, calma. Para. Para. Sem briga. Sem briga, família. Sem briga, família. E se ele vai ficar de boa? Mata... Eu não sei descobrir agora dele. Eu não sei descobrir agora dele. Fala aí, Delet, eu tô chorando de dar risada aqui, velho. Fala aí. Quinto seu. Quinto seu. Ai, cara, esse floresta, os bichos começaram a bater nos caras, o cara ficou apavorado, velho. Cara, eu quero achar uma arma nova, uma metralhadora. Alemã, ou de Israel, estraçalha ladrão que nem papel. Vambora pro dragão. Ih, dragão, eu tô encolando. Uhul. Olha aí o jubilu. Esse aqui é o jubilu, gente. Esse aqui é o jubilu. Vota cá. Vota cá. Meu Deus. O que tá acontecendo? Eita, pega. Vambora. Esse aqui é o jubilu, galera. Como eu falei pra vocês, o jubilu simplesmente, ele aparece, tá ligado? Jubilu, quem não sabe, é o mascote do canal. Assim como o Pernin é mascote, o jubilu também é o mascote do canal. Jubilu! O jubilu apareceu, gente. Desde a época do Rafaelzão que eu coloquei em cima, o Rafaelzão, eu criei esse mascote. Tá batizado, jubilu. É o jubilus. Em inglês, jubilu. Deixa eu pôr aqui. Waypoint. Casa. Casa. Esse mundo aqui... Ai, fizeram outro ali. Esse mundo aqui é igualzinho o Overworld. É igualzinho o Overworld. Fica de dia, de noite. Só que aqui spawna o dragão. Certo? E a galera já tá explorando isso aqui, mano. E acho que é esse aqui que tá dando lag. É como se fosse dois mundos. Dragão! Dragão! Ai, 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 ai. O Jason apareceu. Olha aqui, ó. Quero vir dialogar. Ei, dragão. Vim dialogar. Bora conversar, dragãozinho. Dragãozinho. Bora conversar, marrito. Dragão. Porque essas montanhas assim, elas costumam... Eita! Olha! O lagarto piquitero. E aí? Ah, esqueci da galinha. Esqueci da... Esqueci da... Esqueci da... Da vaquinha pra não ficar envenenado. E aí, cookie brand? E o... E o... Iceworm. Cola! Bora! Bora, lagartão! Vamos! Eu e tu! Eu e tu! Cola! Cola, lagartão! Tô te vendo! Tô te vendo aí, fi! Tô te vendo aí, fi! Ai, vagabundo! Então vai! Se esconde aí agora! Lagartão, vem! 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 Tô te vendo! Tô te vendo! Tô te vendo! Tô te vendo! Hum, lingueta! Vem que eu quero tua cabeça! Bora! Bora! Bora, lagartão! Bora, lagartão! Venha! Ué! Tá bom! O que tá fazendo, mano? O Kotoku tá fazendo um montarel de conquista! De que diabo que ele tá fazendo, Jesus? Que desgraça é essa, mano? É... Os pets que ele tá pegando? Os pets, né? Ele foi em algum lugar e pegou um montarel de pet, ó lá! Aí, agora é dragão, hein? É dragão, hein? Bora! Aparece, miserável! Aê! Olha ele aí! E aí, monstrão! E aí, monstrão! Bora, eu e tu! Bora! Bora, coisa linda! Bora! Ei, tá me ignorando? Ei, tá me ignorando? Tá me pegando? Tá me ignorando? Hã? Ó, dragão! Ih, cara! Tá bugado! O dragão tá bugado! Ah, já morreu! Tá me comendo, dragão? Tá me pegando, cara! Agora vamos pro palco! Quero dialogar! Bora! Opa! Olha o sangue dele! Não tô de não lá, esse dele! Ele não tá aparecendo! Tá bravo! Venha, dragão! Venha! Venha me pegar! Venha me pegar! Sai daí, corvo! Você vai morrer queimado! Dragon Scale! Você tá bom limpa? Ah, que maneiro! 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 É o bagulho do ogro, né? O ogro vive aqui, né? E aí, ogro? E aí, ogro? O que você tem aqui? E aí, ogro? Beleza? Nem quero bater nele! Eu já bati nele! Ah, não! 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 Ah, eu achei o dragão! Me solta! Me solta, suas lambesgórias! Ai, vai piar todo mundo! Me solta! Eu quero matar o dragão! Não quero vocês, não! Bicha feia do cão! Deixa eu matar o dragão! Eu vi o dragão, meu! Eu vi o dragão! E aí, dragão! Bora! Calma, você... Que level você é? Ô! Calma aí, filho! Deixa eu ver! Level 3! Level 3, gente! Level 3! Toma! Cara! Cara, não pode estragar o velório! Vamos pau! Vamos poupar! Vamos poupar! Vamos poupar! Vamos brigar dentro da água? Vamos brigar dentro da água! Dentro da água você é fraca! Porque não vai me queimar nunca! Cara! Tá bem fácil esse dragão, hein, galera! Só que essa espada aqui tá bem fraca, hein! Meu Deus, vocês não me cansam de dar em cima de mim? Não quero nada com vocês, não, filho! Sai daqui! Pau! Vamos poupar! Vamos poupar! Você tem que ser, tá grande, hein! Olha, bicha feia, vem atrás de mim, cara! Só que... Vem aqui, ó! Vem aqui, criatura noturna! Saia daí! Saia da água, criatura! Venha, criatura! Preciso te matar! Qual que é o botão que dá um... Um tapa gostoso, yes, baby! Tem que ir... Toma! Descer na porrada aqui do Dark Souls! O tipo Dark Souls! Olha, o bicho tá me balançando, cara! Vocês tão vendo? 4! O bicho tá me balançando, cara! E aí... O bicho tá me balançando, cara! O bicho tá me balançando! Umidade assim... Consegui 26 scale, acho que dá pra fazer a armadura 26 scale, dá pra fazer a armadura completa, eu acho, hein, é 22, né, boa, vou fazer a armadura de dragão pra ficar usando com ela, pra ficar ostentando, deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa aqui, mas como que eu vou saber aonde cavar, senão eu vou cavar tudo, gente, vai ficar cavando tudo, mano, eu queria saber, não tem nenhuma dica onde a gente sabe onde tem dragão pra cavar, não tem nenhuma dica, a gente tem que cavar, cavar pode ser em qualquer lugar, queria pelo menos uma dica pra ver se a gente conseguir achar o lugar ao invés de ficar cavando à toa, tá ligado, quer dizer, eu já tô, né, mano, olha isso, lagartos, às vezes eu matei um dragão, né, mano, matar um lagarto desse aí é moleza, né, mano, vamos cair no pau com ele aqui, ó lá, Bora, fi Ué, não cai na água, não? Eita, lasqueira, eu não caio na água, não, eu não afundo mais, não, é isso? Ah, não, é porque eu tô voando, esquece, caraca, o cara não deu nem pra graça, não deu nem graça, velho, crédito É, galera, Gustavão falou que tem uma Thompson, vamos ver se ele tem aqui, cadê? Vem pro meio, vem pro meio, vem pro meio, vamos pro meio, então, cadê você, Gustavão? Uhul! Salve, nerd! E aí, mano, cadê aquela arminha doida que cê falou? Tá tudo bem, eu tenho essa Thompson SMG aqui, hein? E aí, mano, cê tem sobrando dela, arruma pra nós Eu vou, mano Ei, eu fui lá no mundo dos dragão lá, cara, não, cê, cê achou algum dragão pra domar? Eu não achei pra domar, eu achei só pra derrotar, ó, nerd house Eu derrotei um, mas eu não achei pra domesticar ainda, ó, nerd Só Toma duas, desce aí pra cê Aêêêêê, agora sim Aêêêêê, agora sim E pica a babado, cê tem outra, hein, nerd Valeu, mano, agora sim, eu tô com a arma de respostão Tá com essa pistoleta, velho, aqui, ó Porcaria Ei, se precisar de alguma coisa, dá um toque aí, falou? Falou, nerd, tamo junto Tamo junto Nossa, Thompson é maneiro, hein Olha aí, nossa Essa armona aqui, hein Vamos fazer umas Thompson dessas aqui pra gente andar com elas Porque é o seguinte, a gente tem As armas boas aqui e tal Só que não tem arco esse Project E, cara É uma falha do mod, eu não sei Eu acho que não tem arco, então a arma Seria a nossa arma de longa distância Obrigado, Dubu Fica esperto aí, fomos na dimensão Do dragão e saímos de lá vivindo a Silva Mas o dragão nem relou Na nossa jardineira, nossa Nossa, tá maluco, ó Eu vou descobrir um jeito de achar o dragão E eu quero um dragão pra mim, cara Certo, galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado Do vídeo, se gostaram, deixa o gostei Se inscreve no canal Certo Lembrando que a gente faz live todo dia lá no Twitch Às sete e meia da noite, cola lá que o salve É garantido, galera, beleza Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço e Valeu Tchau 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 Tchau